Lançado em 2013, Oz Mágico e Poderoso é uma pricuela para a história de O Mágico de Oz, contando a origem de tudo que assistimos Dorothy passar pela Terra de Oz anos depois. Com o elenco fora de série, o filme é vibrante e colorido como apenas a Terra de Oz poderia ser. Além de ter um quê de assustador, já que o diretor é ninguém mais, ninguém menos do que Sam Raimi. Eu tô muito animado de trazer esse filme pra vocês, tendo em vista o lançamento recente do trailer de Wicked, o qual já tem vídeo aqui no canal, hein? E mais vídeos virão aí, tá, gente? Vou gravar com uma galera aí dos musicais, então a gente vai falar bastante de Wicked aqui no canal. De repente, estão todos falando de O Mágico de Oz, então vamos aproveitar o hype pra trazer este filme, que é uma opção para a origem, principalmente, da Bruxa Amada Oeste, que todo mundo conhece, a Bruxa Verde. Aqui temos um arco bem estabelecido pro Mágico de Oz, o que eu gosto muito nesse filme. E o filme propõe até um romance aqui no meio, entre o Mágico de Oz, e aí a gente vai ver com quem que é e como que esse romance se estabelece. O que pra mim foi meio ó. Porque eu vou lá mesmo, e é sobre. Tá, já vou falar pra vocês que, vocês que já conhecem o filme e tal, eu não gosto do romance, tá, que é proposto aqui. Eu acho que ele não faz sentido, não. Porém, é uma das únicas partes que eu não gostei. O filme como um todo, eu amo completamente. Mas vocês vão ver e entender tudo isso, entender até porque eu não gostei. Sendo assim, se arruma aí e assiste comigo Oz, Mágico e Poderoso. É interessante frisar que Oz, Mágico e Poderoso, ele é baseado nos eventos do livro O Mágico de Oz. Na verdade, não nos eventos, mas nos personagens. E não no filme de 1939. Apesar de que eu vou usar aqui como referência visual o filme, já que existe link entre os dois. E o próprio filme de 1939, ele tem como base o livro. Ele mudou algumas coisas, como o sapato vermelho da Dorothy. E alguns arcos ali, tirou alguns. No entanto, ele é o que nós temos de visual mais próximo do livro. Então eu vou estar usando o filme como referência pra algumas coisas. Mas esse filme em si, Oz, Mágico e Poderoso, ele tem a história ambientada com o livro. Isso porque o livro do Mágico de Oz, ele caiu em domínio público nos anos 2000. Porque ele foi lançado em 1900. E então, desde então, a gente pode, se eu quiser, eu, hoje, lançar um livro oficial com histórias de O Mágico de Oz. Ou ambientalizada em Oz. Eu posso, porque é domínio público e é isso aí. Ninguém manda em mim. A gente pode fazer o que a gente quiser. O que é legal e às vezes não é também. Não é muito medo, crianças. Eu vou ajudar. E aí, com isso, a história também não é canônica no sentido de ser oficial. Só explicando mais ou menos, canônico é quando a história faz parte de um universo. E o autor da obra original o considera oficial. Por exemplo, Harry Potter, vai. Posteriormente, agora tivemos Animais Fantásticos, que se passa no mesmo universo de Harry Potter. As histórias são canônicas, oficializadas pela autora. Ou seja, a gente pode considerar os eventos mostrados no filme, a respeito do Dumbledore, por exemplo, oficiais. Essa é realmente a origem do personagem. No caso de Oz, Mágico e Poderoso e Wicked, os eventos, eles não são canônicos. Ou seja, nenhum deles é oficial. A gente não pode considerar nenhum deles, ou nenhuma das origens das bruxas mostrada neles, de fato oficial. Ao Mágico de Oz. Entendeu? Ah, agora eu entendi! Nesse caso, a gente fala que são histórias reimaginadas do universo. A história não contada das bruxas de Oz, a história da origem... Porque aqui hoje, a gente vai focar na origem do Mágico de Oz e da Bruxa Amada Oeste. Então, são histórias. E são os grandes astros do nome O Mágico de Oz, né? Porém, a gente tem um ponto e uma diferença entre Wicked e Oz Mágico e Poderoso. Por quê? A Disney realmente queria fazer a saga O Mágico de Oz. Então, eles pretendiam lançar Oz, Mágico e Poderoso, e aí lançar mais um filme ambientalizado ali na Terra de Oz. Com o James Franco, a Rachel Weisz, né? A Evanora. Talvez veremos como a Evanora se tornou a Bruxa Amada Oeste, mesmo não tendo poder em Oz. Porque nesse filme, a gente vê ela perder o poder de gerir a Terra de Oz. E num terceiro filme, seria a casa da Dorothy caindo na Evanora. E a gente assistindo os eventos da Dorothy no Mundo de Oz. Então, a Disney, ela pretendia. Como ela pretendia, ela fez personagens aqui, no caso, a Theodora, a Evanora, a Glinda, o próprio Mágico. A Disney fez de forma que conseguíssemos linkar eles tranquilamente ao que nós vemos no Mágico de Oz mesmo. Tanto no livro, quanto no filme, de 1939. Dá pra ver mais claramente. Diferente de Wicked, aonde, em Wicked, eles contam a história como um todo. Englobam tudo. Então, a gente tem a origem da Bruxa, não temos a origem do Mágico, o Mágico já é o Mágico de Oz. Porém, as histórias, a maneira como a Glinda e a Elphaba, que no caso é a Bruxa Amada Oeste, são introduzidas. E até a Evanora, a Bruxa Amada Oeste, não fazem tanto link com as personagens que a gente conhece no filme de 1939. Porque no filme, ela é má porque ela é má e ponto final. A gente até vê um embate entre a Bruxa Amada e a Glinda. E quando a gente pensa em Wicked, a gente não consegue linkar direito esse embate. A gente não vê aonde esse embate se encaixa. O romance se encaixa. Então, fica entre aspas, o filme torna-se único. A história de Wicked torna-se única nesse universo. Já Oz Mágico e Poderoso, sim, a gente consegue linkar com mais facilidade. Até porque vocês vão ver como que foi a origem dessas bruxas contadas aqui e tals. E aí, assim, já falei pra cacete que o vídeo vai ficar gigante. Porque só o roteiro do filme já deu babado gigante. Então, assim, realmente, senta aí, relaxa e vamos mergulhar na terra de Oz agora. Bora. O filme começa em preto e branco, mostrando um circo pra gente. E o mais interessante é que ele tá no aspecto rátil 4x3. Que é, no caso, as TVs, né? Muito antigamente elas eram quadradinhas. Então, a maioria dos filmes, dos programas, eram gravados nesse formato. O que remete a gente tranquilamente, instantaneamente, ao Mágico de Oz. Porém, no Mágico de Oz, a película, ela é mais sépia, né? Ela é mais amarelada. E aqui, ela é mais cinzentada. Isso porque, como eu disse pra vocês, o livro é de domínio público. Mas o filme de 1939 não é. Então, muitas das coisas estabelecidas pelo filme ainda são de direitos autorais da MGM. E hoje, se eu não me engano, da Warner. Porém, esse aceno ao filme clássico, começando em preto e branco. E com esse aspecto rátil de 4x3, isso aí é... Isso aí, qualquer um pode fazer. Então, assim, não pirem. Mas a gente sabe que isso é porque, lá em Mágico de Oz, tudo começa preto e branco. Pra depois ficar colorido. E é isso que acontece aqui. A gente conhece Oz, né? Mágico e poderoso. A gente é ambientalizado ali dentro de um circo. Onde ele é um mágico. Então, a gente já vê que aqui no Kansas, né? Ele fala que é do Kansas, no original, né? Ele fala que é do Kansas. Então, aqui no Kansas, ele era um mágico. Porém, ele é bem frustrado. Porque ele se acha muito maravilhoso. Ele se acha muito poderoso. Ele se acha muito maior do que esses showzinhos que ele faz, né? Nesse circo itinerante. Porém, a gente percebe também que ele é meio mau caráter. Porque ele é meio pegador, sabe? Tipo, ele fica seduzindo as meninas. Dá uma caixinha pras meninas. Fala que é da avó dele. Que foi da avó dele. Que morreu numa guerra. E aí, as meninas ficam tipo, ai meu Deus, ele me... E aí, bom, enfim. Ele consegue coisas com essas meninas. Que vocês sabem o que é, né? E depois, ele descarta elas. E, tipo, espera que elas sobrevivam. Fiquem bem. Tipo, ele não tá nem aí. Ele não liga pros sentimentos das mulheres, digamos assim. E durante a apresentação dele, nesse circo. A gente se depara com uma garotinha. Que está na cadeira de rodas. E pede pra que ele faça ela andar. Porque ela acredita nele. Acredita na magia dele. Acredita que o que ele tá fazendo é real. Quando, na verdade, são truques de mágica. O fato é que, quando essa menina pede pra ele fazer ela andar. Ele não consegue, né? Ele fica meio frustrado. Ele dá umas desculpas. Fala que a energia do lugar não tá ajudando e tal. E aí, o povo se revolta. Começa a jogar coisa nele. Começa a falar. Se você é mágico, então faz a menina andar. Ajuda ela e tal. É uma cena bem tocante. Mas, obviamente, quando a gente vê essa cena, a gente fala bem assim. Isso vai reverberar, de alguma forma. No meio do filme. E, realmente, reverbera de uma maneira muito, muito, muito fofa. Muito delicada. Que eu amei completamente. E aí, só uma curiosidade. O Mágico de Oz, ele não ia ser interpretado pelo James Franco, a princípio. Ele ia ser interpretado pelo Robert Downey Jr., que é o Homem de Ferro, né? Todo mundo conhece. E, posteriormente, o Johnny Depp. Porém, por conflito de agenda e coisinhas, parece que o Robert Downey Jr. não gostou, não queria. Achou que não fazia muito sentido. Já o Johnny Depp era questão de agenda. Aí, o James Franco entrou e entrou não só como o Mágico de Oz, né? Como o próprio Oz. Mas, também, se tornou o produtor do filme. Então, ele acreditou, realmente, que a produção fosse acontecer. E, realmente, aconteceu, gente. Ela custou duzentos e poucos milhões de dólares. E arrecadou mais de 400 milhões de dólares ao redor do mundo. Então, foi, realmente, um sucesso. Eu, sinceramente, não entendo por que a Disney não prosseguiu com as histórias seguintes, sabe? Seria muito legal ver isso acontecer. Talvez, tá? Tenha uma teoria de que a Disney seja segurando. Não, eu vou segurar e eu vou falar isso no final. Vocês vão entender. Bom, porém, apesar de pegador, a gente descobre que ele é, sim, apaixonadinho por uma gata chamada Annie, interpretada pela Michelle Williams. Que chega ali pra contar pra ele que ela tá prestes a se casar e o que é que ele acha a respeito disso, né? Ou seja, ela veio meio que pedir pra ele impedir ela de se casar e pedir ela em casamento ele próprio. Eu não quero isso. Eu não quero ser um bom homem. Eu quero ser grandioso. Porém, eles são meio que interrompidos por quê? Um dos caras do circo, que é um cara todo fortão, que é aqueles que, quando mostra circo, sempre mostra o cara mais forte do mundo, que entorta a barra de ferro, que faz... Tá vindo matar ele. Porque ele encontrou uma dessas caixinhas que ele dá, falando que é da avó dele, lá no trailer dele, que ele deu pra esposa dele. Pra esposa desse cara fortão. Então, eu falava assim, eu vou te matar. E aí, a mulher falava assim, ai, não, é da avó dele, não aconteceu nada e tal. Você não é bem? Não, Vlad, por favor. Era da avó dele. Vou partirem ao meio. Pra fugir desse cara, ele entra num balão e fala, quer saber, eu vou embora desse circo, vou abandonar todos vocês, vou sair voado. E vou ganhar o mundo. Agora sim, eu vou ganhar o mundo, né? No entanto, tem um tornado vindo. O famoso tornado do Mágico de Oz. Ele entra nesse tornado e aí é uma confusão dentro desse tornado. É uma coisa fantástica, porque óbvio que a gente faz paralelo com o tornado, que arranca a casa da Dorothy e joga a casa da Dorothy lá em Oz, né? Inclusive, tem um momentinho no próprio tornado, que a gente vê uma casa no meio dele voando e sendo destruída. E é uma casa, inclusive, muito parecida com a casa da Dorothy. Também acredito que seja um aceno ao original. E depois de muita confusão, dos negócios voando, quebrando, da gente tendo a visão de dentro, do meio do tornado, sabe? Finalmente, tudo fica calmo, fica tranquilo. Ele é jogado pra fora do tornado, só que ele é jogado em Oz. E aí, a mudança de ambiente, ela é deslumbrante. Primeiro porque aí a gente tem a alteração, não só das cores, porque entra cor, mas também do aspecto rátil do filme. Então, ele passa de 4x3 pra 21x9, ali, na tela. Eu assisti no cinema na época, né? Então, foi muito interessante ver a tela se esticando e vindo pra frente, abrindo, e as cores surgindo, e a gente tipo... Uou! Aquilo foi uma imersão fantástica. O Sam Raimi arrasou aqui, inclusive, no começo do vídeo eu falei, né? Que tem um toque de terror, porque o diretor é o Sam Raimi. E ele é o diretor da Morte do Demônio e tal. E ele sempre coloca o toquezinho dele como diretor nas produções que ele dirige, né? Os momentos de terror aqui, que é pra dar medo, eles são muito bem colocados. Eles são a cara do Sam Raimi e realmente dá medo. Acho que pra uma criança daria medo. E uma coisa que me surgiu, foi, vem dessa cena do tornado, foi imaginar como seria feita a casa da Dorothy voando dessa vez, sabe? Sendo arrancada do chão, indo para dentro do tornado, e depois jogada em cima da bruxa amada do leste. Com toda a tecnologia que já existia, né? Na época de 2013, e aí os anos seguintes, que o CGI só melhorou, eu fiquei imaginando o quão ruim seria essa cena, sabe? Eu acho que seria, nossa, de tirar o fôlego isso. Muito legal. E aí o filme explora um pouquinho a terra de Oz, enquanto o próprio Oz tá ali no balão, descendo correntes abaixo e desce cachoeira e tal. E aí a gente vê, tem um vislumbre, né? Das flores se abrindo, se mexendo. É muita cor, é muito contraste. E é tudo muito vibrante. É, tipo, é muito incrível. A gente vê as gotas do orvalho batendo nas Vitórias... O nome daquele é Vitória Regia, gente? Ou é Flor do Pântano? Eu não sei. Porque eu pesquisei Vitória Regia e apareceu isso aí. Só que apareceu a florzinha do lado, né? Então não sei se isso aí é uma Vitória Regia. Mas assim, aí tem uma árvore também linda. Que a gente fala, nossa, que árvore linda. De repente voa e é um monte de borboleta que tava pousada nessa árvore. Tudo é mágico, assim. Uma coisa que eu acho que a direção de arte, os artistas gráficos, né? Enfim, o designer de produção foi feliz em O Mágico de Oz. Foi na hora de criar e pensar tudo de mais maravilhoso que eles poderiam fazer. Porque eles fizeram. E do meio dessa fauna e flora... Eu acho que é fauna e flora, não é? Ou fauna são os animais e flora... Acho que é flora, né? E do meio dessa flora me surge Mila Cunnings, Teodora, a boa. Maravilhosa. Com um chapelão vermelho, com um taer. Parece um taer, assim. Ela parece uma mágica, digamos assim, né? Linda, linda, linda... Olha, não sei nem o que dizer. Ah, eu sou meio... Eu sou meio cafona pra essas coisas. Eu sou completamente apaixonado por esse lance de... Um chapelão, um casquete, uma coisa. Eu acho isso um puro glamour. E logo ela fica felicíssima de ver o Oz. Porque ela fala de uma profecia. Que dizia que um homem com o mesmo nome da cidade... Chegaria dos céus em um balão e salvaria todo o povo de Oz das garras da bruxa má que já tá botando pra quebrar. Quando ele chega, a bruxa má tá botando pra quebrar. E Oz será o que já foi um dia. Porque você é um mágico, não é? Sim. Então a gente já entende que, tipo assim, ó, você já era esperado em Oz, né? Ele não vai chegar em Oz e vai ficar meio que perdido, igual a Dorothy. Porque, a princípio, eu até imaginei que ele seria, né, uma jornada do herói, mas uma descoberta da terra de Oz e tal. Não, a gente já tá te esperando, já tem coisa programada pra você aqui. O que é muito legal. E naquele momento, eles sofrem um ataque a mando da bruxa má. Que são aqueles macacos voadores, aqueles macacos com asa. E eles alteraram o designer dos macacos porque... Primeiramente porque em 1939 eram feitos por pessoas, né? Aqui é completamente CGI. Então eles tiveram que dar essas diferenças pra que não ficasse igual. Eu sei que o principal criado pelo filme de 39, e que realmente, definitivamente, não pode ser replicado porque é de direito autoral no cinema da MGM, são os sapatos de rubi. A Dorothy pode usar sapatos de qualquer pedra preciosa, de qualquer cor, na terra de Oz. Qualquer uma. Menos vermelho de rubi. Não pode. Porque aí, isso é de direitos autorais ainda. Mas os outros elementos, como ainda dá pra trocar e fazer de um jeito, ou fazer de outro, e não fazer igual. Então, né, a Disney meio que arranjou a sua maneira de fazer o babado acontecer. O mágico faz uma mágica furreca lá, tira um babado da cartola, um pássaro, e deixa o pássaro voar. E cada vez que ele faz uma mágica, a Teodora fica mais encantada, porque ela fala Meu Deus, você é realmente um mágico que falaram que ia aparecer super poderoso, com poderes pra destruir a Bruxa Mai e tal. E ele fala, com certeza que sou eu. Então, como ele percebeu que ele vai ter que encarnar esse papel do mágico, eles acham que realmente ele é um mágico de verdade. E eles não conhecem circo, nem nada do tipo, nem truque. Eles só conhecem ou magia, ou sem magia. Não conhece truque. Então, tudo que ele tá fazendo é real, pra ela. Ele realmente tirou um animal da cartola. Oi, bobinha! Que se ligeira! E ali ele ainda brinca, né? Porque ela fala que ela é uma bruxa, ela é Teodora, a boa. E ele fala, mas bruxa? Você não parece uma bruxa. Aí ele fala, por quê? Ele fala, cadê as verrugas? Cadê a vassoura? E ela fala, pra que uma vassoura? Ele fala, ué, pra você voar. Aí ela fala, voar com uma vassoura? Pra ela não faz o menor sentido. Cadê as verrugas e a sua vassoura? O que eu vou fazer com uma vassoura? Voar. Com uma vassoura? E aí eles saem de lá. E vão passar a noite ali perto, pra no outro dia ir para a Cidade das Esmeraldas. Durante a noite, ele ataca de novo. Porque ela tira o chapéu, solta o cabelo. E aí ele fica completamente seduzido por ela. Ele pega a merda da caixinha, dá pra ela falar, ah, é da minha avó. E Tauz, ela se sente super especial, né? Porque, nossa, se é uma coisa importante, você tá dando pra mim. E o filme dá a entender que eles, né, fazem aquilo lá durante a noite. Foi ótimo. No outro dia, ela já tá completamente apaixonada por ele. Falando de ser a rainha de Oz ao lado dele. Falando, nossa, os dois vão estar no trono, sentados e tal. Isso que é tudo muito mágico. E ele, meio que deixa ela, sabe? Ele vai, ele fala, tá bom, sonha, né? Ai, tá bom. Acho que vai ser sim, vai ser com certeza. Aham, Cláudia, senta lá. E nesse percurso, até eles encontrarem os guardas, né, do palácio lá da cidade das Esmeraldas e tal. Eles encontram um macaco preso numa vegetação. E o Oz vai ajudar esse macaco. E é muito engraçado esse macaco, porque ele é todo bonitinho, assim. Ele tem um capzinho. Ele parece um ajudante de hotel, sabe? Coteleiro. E aí, nesse momento, eles são atacados por um leão. O Oz fica, né, em pânico, preocupadíssimo com o leão. Então, ele joga um bagulho que faz um pó vermelho no chão e o leão se assusta. E aí, nós temos um aceno ao mágico de Oz, porque ele fala, suma daqui, covarde. Sim, Salabim! Desapareça, covarde! Né, o leão covarde do mágico de Oz. E aí, teve muita gente que falou bem assim, esse leão é provavelmente o leão covarde do mágico de Oz, que nós vamos ver mais pra frente. Eu também fiquei, estou animado pra ver o Wicked, porque na época, eu fiquei animado pra ver como eles fariam o leão do mágico de Oz. Porque enquanto, em 1939, foi o Bert lá, né, o ator que fez, interpretou, e era um homem maquiado, inclusive eu morro de medo da maquiagem dele, no filme, provavelmente, seria um leão real. E aí, como seria eles andando ao lado de um leão? Como seria um leão cantando? Como seria um leão covarde, sabe? Eu fiquei imaginando isso. Mas, não tivemos até o momento, tá? Até o momento. Porém, vamos ter um vislumbre disso em Wicked. Eles chegam no palácio e são recebidos pela Evanora, a conselheira real, Rachel Wayans, maravilhosa, assim, que linda, um figurino espetacular. O figurino desse filme é uma coisa fantástica, não existe igual. E o designer também, né, gente? Todos os cenários, inclusive o filme todo, nada dele foi gravado fora de cenários. Nada. Tudo foi gravado dentro de cenário mesmo. Muitos dos cenários foram construídos, mas a extensão dos cenários eram em CGI. Mas a parte principal, onde os atores interagiam e tal, muitas delas foram realmente construídas. E esse cenário da Sala do Trono, lindo, fantástico, maravilhoso. Inclusive, esse corredorzão do qual ele entra, né? Ele é o corredor do qual a gente vê a Dorothy, o Espantalho, o Homem de Lata, o leão covarde entrando pra poder falar com o Mágico de Oz. E no final, tudo se explica, tá? Como que aquilo aconteceu lá em 39, se explica aqui. Isso é muito legal. Então tá bom. E aí a Evanora fica super feliz, fala Cara, nossa, você é inclusive mais charmoso do que eu imaginava e tal. E devo acrescentar que é o rei mais bonito que já tivemos. Ele vai sentar no trono. Quando ele sai, a Evanora fala Você, deixa esse todo, esse idiota entra aqui. Gente, ela faz a linha na frente dele. Quando ele sai, ela mete o pau nele. Parece a minha família. Não, abafa. Deixa, né? Abafa. Bom, acontece que ela não confia nele. Ela mostra pra ele mais tarde o tesouro de Oz porque ela cata que ele gosta, né? De uma vida mansa. Ele gosta de tesouros. Ele gosta dessa coisa de ser maravilhoso, poderoso e tal. Então ela fala assim, tá bom. Então vamos jogar com isso. Em seguida, ela fala pra ele Olha, você só pode desfrutar de tudo isso, desse tesouro, do trono, de tudo depois que você matar a bruxa má. Aí ele fala matar, ele fica meio assim porque ele fala, cara, eu não sou muito a favor de matar. Aí ela fala, meu Deus, é a bruxa má. Você não tá entendendo. Tem que matar ela. Não dá pra você deixar ela pra lá e pra cá ou só. Não dá. Ó, não sou a favor de matar uma dama. Ela não é uma dama. Ela é a bruxa má. E aí ele fala que ok. Então ok. Então ele vai matar ela e volta. Só que a Evanora tá muito desconfiada. Até porque ela pede pra ele mostrar a grandiosidade dos poderes dele fazendo qualquer coisa. Aí ele fala, dá uma frase de efeito. E ela fala, ai, tão sábio, né? Tão... Aí, mas tipo, tá na cara dela que ela tá pensando. Ai, que cara idiota, gente. Que imbecil. Fracote. Por que não me mostra agora? Já? Já. Tudo tem a sua hora. E tem uma hora para tudo. Tão sábio e verdadeiro. Ai, que cara idiota, gente. Que imbecil. Fracote. E aí uma coisa interessante de falar dessa sala do trono é que ela foi parcialmente construída. Tipo, 20% dela foi construída. Que é onde ele escorrega, né? Nas moedas de ouro. E o restante foi construído digitalmente. Eu achei muito interessante porque não passou pela minha cabeça. Claro, leigo. Eu não imaginava. Que realmente, quando você vai se construir um cenário até mesmo digital, precisa-se de um arquiteto. Então existem desenhos, planta de como essa sala, com medida e tudo, pra poder fazer ela no digital. Coisas novas aqui, pra você ver. Gente, eu achei que era tipo, ó, vamos criar uma sala aí. Agora bota uma coluna aí. Agora bota uma janela ali. Beleza. Ó, acho que ficou bonito. Pra mim era isso. Não, não é. Existe todo um desenho da planta daquele lugar que é entregue para os animadores. Os animadores começam a construir fiel. Tipo, é fiel. A sala no computador é do tamanho de uma sala real. Por mais que seja no computador. Entendem? Tipo, se a gente tirasse o projeto do computador e jogasse aqui, ele ia ser nas medidas de uma sala real. Eu não consigo entender direito, assim. Eu consigo entender, mas eu não sei se eu consigo transmitir pra vocês. Mas acho que vocês entenderam. Eu achei isso fantástico. Bom, no dia seguinte, o mágico vai com o Finlay, que é o nome do macaco que tá com ele, que é o assistente dele agora, nesse momento, atrás da floresta escura, pra poder encontrar a Bruxa Má. E no meio, eles percebem uma cidadezinha toda destruída, pegando fogo com uma fumaça e tal. E aí o macaco, né, o Finlay, fala assim, cara, eu acho que a gente devia ir lá ajudar. Aí ele fala, não, não, melhor não. Melhor a gente ir direto, ver essa Bruxa Má, depois ver o que aconteceu com eles. Ele fala, não, não. E aí eles vão. Chegando lá, é a cidade de Porcelana. É uma coisa maravilhosa pra quem é fã do livro, porque no livro, a cidade de Porcelana é citada, né, a Dorothy passa por lá, todos os moradores são de Porcelana e tal. E a gente nunca teve nada parecido no cinema, porém, aqui está a cidade de Porcelana, só que tá tudo destruído. E no meio dos escrombos, tem uma garotinha de Porcelana que está viva, né. Quando o mágico chega, ele retira a mesa da frente dela pra poder falar com ela, a perninha dela tá quebrada. Ela começa a chorar, porque ela fala que ela nunca mais vai conseguir andar e tal. Mas ela tá toda assustada. E o mágico tem uma ideia, ele fala, ó... Aí ele mostra, ele fala, mágica engarrafada, fala pra ela. Só que é cola. Aí ela fala, isso pode me ajudar? Aí ele simplesmente passa a cola e cola as pernas dela. E ela acha que ele fez mágica, que ele tinha uma mágica engarrafada, porque é isso. Ela conta que a cidade foi destruída, porque estavam todos comemorando a chegada do mágico de Oz. Todos souberam que o mágico de Oz tinha chego pra salvar eles dos domínios da Bruxa Amar. Então, quando a Bruxa Amar descobriu que eles estavam ali fazendo festa comemorando, mandou destruir tudo. Então, veio, né, aqueles macacos de asa, destruíram tudo, quebrou a galera. Quando ele chega, é meio punk. Porque depois que a gente descobre que era todo mundo de porcelana, ele encontra a cabeça rachada de uma pessoa de porcelana. Então, tipo, eu achei um pouco pesada essa parte. E aí, ele tem que manter, né, essa pompa de O Mágico pra todo mundo. Ele tem que fazer a linha O Mágico. Só quem sabe que ele é um farsante é o Finlay, que é o macaco. O restante do pessoal, todo mundo precisa achar que ele é um mágico. Então, ele fala, olha aqui, ó, mágica em coisa. Como eles não conhecem cola, o que é esquisito, né? Tipo, vocês não conhecem cola, mas tudo bem. Ela acha que é mágica. Aí, lembra que eu falei que ia ter um paralelo entre a menina do começo do filme lá, que tava na cadeira de rodas, e o meio do filme? Pois é, esse é o paralelo. Essa bonequinha, ela é dublada pela Joey King, que é a menina que estava na cadeira de rodas no começo do filme. Me, faça andar. Eu nunca mais vou ficar inteira. Então, vai existir também essa ligação de personagens-chave, que a gente vê no começo do filme, serem alguém em Oz. E aí, ele não pôde fazer a garota voltar a andar, mas ele pôde fazer a bonequinha voltar a andar. Sabe? Então, tipo, esse é o paralelo. É como se aqui, onde realmente as pessoas acreditam que ele tem poderes, ele realmente conseguisse fazer algo. Então, ele pôde fazer a bonequinha voltar a andar. É bonitinho, né? O paralelo. É legal. E a contragosto do Mágico e do Finlay, né? Do macaco, a bonequinha se junta a eles na caçada à Bruxa Má. Outro ponto interessante a gente falar, olha, realmente, gente, eu avisei pra vocês, tá? O vídeo vai ficar grande, porque o roteiro é grande. O filme em si é grande. Não deu pra fazer um roteiro muito pequeno. Mas, cheio de coisinhas legais pra comentar. E agora, vamos falar sobre a boneca. Ela foi feita de porcelana, de fato porcelana, como marionete, pro início das filmagens. Então, todas as primeiras cenas em que ela aparece, realmente tinha uma marionete dela pro diretor e pros artistas terem uma noção da altura que seria, de como seria a interação dela nos sets de filmagem ali, né? Na cena feita. E depois, ela foi digitalizada e remontada digitalmente. E aí, eles fizeram várias alterações. O cabelo dela ia ser diferente, o brilho dela ia ser diferente. É muito interessante ver eles colocando o craquelado da porcelana, né? Que a porcelana é toda craqueladinha. Então, ver eles colocando esses detalhes é muito, muito bonitinho. É meticuloso, né? É um trabalho meticuloso. E ficou realmente lindo. Esse filme, ele é, pra mim, ele é todo lindo. Eles chegam na floresta escura e é, tipo, é impossível a gente olhar pra essa floresta escura, pra essa vegetação e tal. E não lembrar do Tim Burton, né? E até de Alice no País das Maravilhas, de 2010. Inclusive, esse filme é dos mesmos produtores de Alice no País das Maravilhas. Então, por isso que ele tem esse capricho, essa perfeição visual, sabe? Por isso que nada tá fora do lugar. Nada parece muito fake, muito falso. É realmente um trabalho de CGI muito, muito, muito bem feito. E aí acontece o plot do filme, que acontece nessa primeira metade, que é a gente descobrir que a bruxa má... Porque até então, a gente tava achando que a gente ia encontrar a bruxa má, a verde, né? Que a verde ia aparecer ali na floresta, ia ter alguma coisa, ia acontecer e tal. E não! O plot do filme é que essa bruxa má, que tá na floresta, na verdade, é a Glinda. A bruxa boa do sul, a Glinda, que a gente conhece, né? E ela explica que a verdadeira bruxa má é a Evanora. Ela é que é a bruxa má da vez que tá fazendo as coisas. Foi ela quem envenenou o antigo rei, tomou o lugar dele e conseguiu convencer todo o povo da cidade das Esmeraldas que quem tinha envenenado foi a Glinda. Então houve toda uma distorção da história. E como o mágico, na hora de atacar mesmo, de fazer algo, ele fica meio petrificado porque a Glinda aqui é a Michelle Williams, que é a mesma atriz que fez a Anne no começo do filme, então ele fica meio... Então ele trava, ele não consegue atacar ela. E aí ele para pra ouvir o que ela tem a dizer porque, mano, você é a cara da mulher porque eu era apaixonado lá no Kansas, né? A Evanora fica puta da vida quando ela vê na bola de cristal dela que tem uma bola bem grandona, ela vê que a Glinda já conseguiu se safar, já mostrou que ela é a Glinda. Não pode ser maldita Glinda. De vista morta eu hei de vê-la morta. Você e a sua carinha bonitinha. Nesse momento, quem corre perigo é ela porque, aparentemente, por mais tonto e sem poderes que o mágico de Oz pareça, ainda assim, aparentemente, ele é o mágico de Oz. Então ela percebe que ela é quem precisa tomar cuidado. Se liga, hein? Fofoqueira! Obviamente, ela manda que os macacos e o pessoal, os guardas da Cidade das Esmeraldas vão atacar a Glinda e o mágico de Oz. Bom, a Evanora manipula os sentimentos da Theodora porque quando ela chega e ela vê que o mágico está com a Glinda, ela ainda assim fica do lado do mágico. Ela não fica do lado da Evanora. Ela fala, vai ser ótimo, ele vai conversar com ela, vai acabar a maldade dela. De qualquer forma, a maldade da Glinda, da bruxa má, vai acabar. E aí a Evanora vendo que está perdendo terreno, ela pega um pó assim, faz uma magia e vira com uma versão da caixinha do mágico nas mãos dela. E aí a Theodora pergunta, onde você conseguiu isso? E aí ela conta a mesma história do que aconteceu com a Theodora na primeira noite. Ela fala que o mágico foi durante a noite nos aposentos dela, levou essa caixinha, eles dançaram e no final se amaram. E aí a Theodora fica tristíssima porque ela fala, como assim? Ele me deu essa caixinha também e tal. Manipulando, né, os sentimentos da irmã pra que a irmã fique do lado dela e comece a ter ódio do mágico também. Quando ela começa com esse envenenamento, aí a Theodora olha pra bola de cristal e vê o mágico rindo com a Glinda e tal. Ela fala, ele vai fazer dela a rainha? E aí a Evanora fala, claro que vai, não dá pra competir com o charme da Glinda e tal. A Theodora sai tristíssima e aí a gente tem um detalhe muito, muito, muito sutil e muito legal que quando você assiste o filme pela segunda vez, aí ele faz bastante sentido quando você conhece a personagem que ela chora e aí a lágrima começa a corroer a pele dela, sabe? Tipo, a água. Pelo jeito, a pele dela não pode entrar em contato com água. Nurgênica calcinha dura! Porque ela começa a ficar com uma cicatriz da lágrima. Aqui, é simbólico, né, tipo, mostra o quanto aquilo está machucando ela, mas também bota pra gente, dá pra gente um, sabe, bota ali uma coisinha, né, se você cata, você fala, hum, peraí, peraí! Peraí, gente! Bom, a perseguição, a Glinda, o mágico e o pessoal fugindo dos macacos alados e dos guardas da cidade das esmeraldas é muito bom. Como a maioria das cenas de ação aqui do filme que precisa, né, dessa coisa de ação, ela é muito boa. A neblina que a Glinda manipula, consegue fazer e tal, no final, eles ficando encurralados, chegando na ponta de um penhasco, aí eles se jogam e aí eles surgem dentro das bolhas da Glinda, né? Tipo, muito clássico, gente, a bolha da Glinda. E aí todos eles são levados para o reino, né, para o castelo da Glinda, que está protegido com uma grande bolha, que é tipo uma muralha, ela fala que é muito forte. E lá estão o povo de Oz, não das Cidades das Esmeraldas, mas de Oz, que ela pôde acolher e proteger. Então ali eles estão protegidos das maldades da Bruxa Má. E assim, essa viagem deles de bolha até lá também explora mais do universo de Oz e é lindo. A gente vê um pequeno, assim, porque a gente vê uma flor se abrindo e é uma flor vermelha, né, com pedras de rubi. E ali pra mim foi o aceno que eles conseguiram dar, né, aos sapatos de rubi da Dorothy, porque eles realmente não podem, ninguém ali pode ter sapato vermelho nenhum, senão o bicho pega. Quando eles chegam nesse reino protegido pela Glinda, a gente descobre que ela já sabe que o mágico é um farsante. E isso é, tipo, muito interessante, porque ela fala, cara, você representa a esperança do mundo, né, do povo de Oz. Então, por mais que você seja um farsante e não tenha magia nenhuma, e além de mais seja um grande egoísta, porque você só tá pensando nos ganhos, ainda assim, finja ser o mágico pra essas pessoas, porque você deu esperança pra eles, e esperança é algo muito precioso. Então, ele continua fingindo que ele é o mágico, mesmo sabendo que a Glinda já sabe a verdade. O que eu disse é que eu não sou o mágico. Mas meu povo não sabe. Se fizer com que acreditem, vai ser mágico o bastante. São tempos desesperadores. Enquanto isso, lá no castelo, a Theodora tá tristíssima, já chorou algumas lágrimas, né? E a Evanora fala que consegue ajudar ela. Ela pede ajuda pra irmã e a Evanora fala eu consigo te ajudar. Eu tiro toda essa dor que você tá sentindo no seu coração. É só você morder essa maçã. E aí ela dá uma maçã verde. Maçã, né? O fruto do conhecimento, não sei o que e tal. Mas a maçã tá sempre associada a isso, né? Quando ela morde, aí é babado. Por quê? A maçã, ela vai tirar essa dor do coração partido, né? Do amor que ela sentia pelo mágico e, né? E essa reação que ela tá tendo por conta do que tá acontecendo. Porém, não vai retirar sua dor. Vai tirar todo o amor que ela tem no coração. Então, tudo o que ela vai ser é ódio. É só seu coração desvanecendo. Não tenha medo, Teodora. Em breve, você não sentirá nada além de pura maldade. É ódio e sentimentos ruins. Tudo de ruim vai habitar o coração e o corpo dela. Tanto que, assim que ela morde, logo, a ficha dela cai. E ela fala irmã, você é a má e não a Glinda. Você é a má não a Glinda. Irmã mentiu pra mim. E aí, a Evanora ainda brinca. Ela fala bem assim, não é maravilhoso como tudo fica claro? Por quê? O que ela tá dizendo é que quando a gente tem amor, quando a gente é todo, né, bonzinho e tal, exerce-se dentro da gente uma inocência, um confiar, um otimismo, né? Algo, coisas que provém do amor. Então, quando tudo isso vai embora e só o que resta dentro dela é maldade, perversidade, tudo, aí as coisas ficam muito claras. tipo, muito claras. Ela vê claramente o que é que tá acontecendo. Porque não tem o filtro do amor. É tipo isso. Eu me tornei uma pessoa amarga. Eu me tornei uma pessoa ruim. Tá? Essa é uma, não vamos discutir aqui, mas essa é uma discussão bem profunda que a gente pode ter em um outro vídeo, né? Enfim. e a transformação é boa. Ela fica perguntando irmão, o que que tá acontecendo e tal. Quando ela se transforma, aí a gente vê só o braço verde dela, ela pá, arranha a mesa e a gente fala, cara, ela é a bruxa má. A bruxa verde, tipo, a bruxa verde não apareceu até o momento porque nós estamos vendo o nascimento dela. E aí a gente não vê ela de cara, a gente vê a sombra dela, a silhueta dela na parede. A gente percebe o nariz, o queixo, percebe que ela ficou horrível. E a própria Ivana fala, irmã, você tá horrível, mas com o feitiço eu consigo te fazer ser bonita de novo. Ela fala, não, eu quero que ele veja o que ele fez. E assim, esse momento da silhueta na parede e tal, ele é uma referência muito legal e muito interessante às fotos de teste de O Mágico de Oz. A Margaret Hemmington, ela fez umas fotos de testes pra poder ver a silhueta dela como ficaria, a silhueta da bruxa massa e tava boa. E aí, meio que é isso que a gente tá vendo aqui, sabe? Só a silhueta. Isso é muito legal, né? Lá no Reino da Glinda, eles estão discutindo estratégias de batalha pra ver o que poderia ser feito. E aí, a Glinda começa a mostrar os cidadões que ela mantém ali a salvo porque eles é quem serão o exército de Oz. Meio que isso. Ela mostra os Quadglings, que são conhecidos por serem amigáveis, hospitaleiros. E aí, eles falam que eles sabem fazer pão. As mulheres falam que elas sabem costurar e fazer espantalhos e tals. Os Tinkers, que são inventores e podem fazer qualquer coisa. É tipo, é só você falar bem assim, olha, eu preciso de um invento que faça tinta verde ficar vermelha. Beleza. Eles vão pensar e eles conseguem inventar qualquer coisa. Uma maneira, uma máquina que vai conseguir transformar, ebulir a tinta verde, vai fazer a tinta sair vermelha de alguma forma. E os Mudkins, que são os únicos que a princípio deixam o Oz feliz. porque ele fala, cara, agora sim, um exército aqui, realmente, a gente vai conseguir porque é uns caras gigantes que estão chegando. Só que quem é, né, malaco, do mágico de Oz, sabe que os Mudkins, na verdade, eles são pequenininhos, né? Então, quando eles abrem a roupa, são tipo, três homens, um em cima do outro. E aí, eles cantam, dançam. O mágico fica desesperado porque ele fala, o que a gente vai fazer com gente que sabe costurar, com inventores que não tem nada para inventar no momento, com esses carinha pequenininhos que só sabe dançar e cantar? ele não sabe o que pode ser feito. E é nesse momento que começa um ataque ao reino da Glinda. Ela olha para a barreira e ela fala bem assim, não adianta, a Evanora pode tentar, ela não vai conseguir entrar nessa barreira, a não ser que ela tenha ajuda. Porém, não é a Evanora que está tentando entrar, e sim, a bruxa amada West. E ela sim, tem poder o suficiente para conseguir entrar. Ela fura a bolha e cai bem no meio, ali. Glinda! É legal, porque é uma correria, um fogo, e uma câmera que gira, e esse fogo, e ela saindo de dentro do fogo, e aí ela sai, a cara dela vem para a frente da câmera, é bem assustador, sabe? É bem terror mesmo, eu acho que se eu fosse criança, eu ia ficar um pouco assustado com essa cena. E ela começa a ir para cima dos moradores ali de Oz. Inclusive, o tempo muda, que o tempo estava todo ensolarado, o tempo muda, ficou horrível. E isso é muito legal, porque também é uma forma de reimaginar como foi a chegada da bruxa amada West lá no clássico do Mágico de Oz de 39. Porque ela também chega meio que do mesmo jeito, né? Está todo mundo comemorando, tem uma explosão, uma fumaça vermelha, e ela sai dentro dessa fumaça. E quando ela vai embora, é a mesma coisa, ela vai para um local ali específico, temos uma labareda de fogo e ela desaparece. E aí, tipo, eu fiquei pensando, cara, aquilo que eu sempre penso, como seria se eles fizessem, se eles refizessem o Mágico de Oz? Sabe? Tipo, essa chegada da bruxa amada West, como seria? Seria, mano, incrível, porque esse meteoro que cai, e ela sai de dentro dessa bola de fogo? Mano, maravilhoso, eu acho fantástico. Ela ameaça todo mundo, ameaça o Mágico e logo a Glinda percebe que aquela não é a Teodora. E ela fala, essa não é você, você foi envenenada pela tua irmã. E ela fala que não, que a irmã dela só fez ela ver, que ela só fez ela enxergar a verdade. E aí é super tenso, porque ela ameaça, ela fala que vai matar os cidadãos e que vai matar o Mágico também. E vai mostrar para todo mundo que ele é só um homem. Transneutre não binário. Fraco e mortal. E aí ela pega uma vassoura e fala, não era de uma vassoura que eu precisava, Mágico? E aí ela sai voando na vassoura, deixando aquele rastro de fumaça preta, que também é algo que faz link, né, com o filme de 39, porque tem uma hora que a gente vê ela voando e realmente tem uma fumaça preta deixada pela vassoura, isso é muito legal. São pequenos easter eggzinhos que a produção podia usar. E aqui eu acho interessante o paralelo que se faz com o Wicked, porque nas duas versões a Bruxa Má do Oeste, ela realmente não era má desde o começo. Em Oz, Mágico e Poderoso, ela era uma pessoa cheia de esperança, cheia de amor, toda maravilhosa, que foi traída pelo próprio Oz. O Oz fez com que ela se tornasse a Bruxa Má. Em Wicked, a gente vê algo também muito similar, porque ela também, ela é gente boa, ela vai cheia de esperança para a Cidade das Esmeraldas. Chegando lá, o próprio Oz é quem meio que transforma ela na Bruxa Má do Oeste, sendo que ela nem é má. Então, não sei, eu vi esse paralelo, sabe? Entre as duas produções. Quer dizer, no final das contas, ninguém acredita que a Bruxa Má é só má. Não, ela se tornou má. Vocês me tornaram isso que eu sou agora. O Oz fica desesperado, começa a arrumar as coisas dele e fala que ele vai embora. Fala para a Glinda, não, eu preciso ir embora, porque agora não é uma Bruxa Má, são duas Bruxas Más. Agora, com certeza, eu vou de base, eu vou de arrasta para cima. E ela fala, mas você precisa ajudar a gente. Nisso, a bonequinha de porcelana pede para ele pôr ela para dormir. E é numa conversa com ela, que ainda acredita que ele é realmente mágico e poderoso, que ele tem uma ideia. Ele fala, peraí, não, peraí, dá para fazer alguma coisa. Porque ele se lembra de um livro de ilusionismo, de mágica que ele tem. Ele fala, já que o pessoal aqui não conhece, não sabe quem que são os inventores, quem que é esse povo do mundo real, sabe? Eu posso usar esse tipo de ignorância do povo daqui como um trunfo. Então, ele arquiteta um grande truque que ele vai fazer para convencer as bruxas e o povo de Oz que ele é realmente poderoso. Porque é isso, ele só tem que convencer. Se ele convencer as bruxas de que se ele atacar, elas morrem, elas vão parar ali o ataque. Elas vão parar, elas vão fugir, entendeu? Esse é o plano. E aí, ele começa a usar o povo, né? Os quadglings, os mutchkins, os tinkers. Então, as mulheres começam a fazer espantalho, os caras vão colher feno, os tinkers inventam, ele traz, né, uma máquina que é tipo um projetor, falar para eles que eles precisam, que projeta imagens no ar e eles falam, tá, acho que dá para a gente construir isso. Tem uma galera que constrói fogos de artifício, ele mostra como se faz fogos de artifício coloridos, sabe? Então, tipo, a gente percebe mó bagunça que vai acontecendo, porém, no fim, acontece um negócio meio esquisito porque ele pede para um dos tinkers, em segredo, construir um balão para ele, um balão que funcione. E aí a gente fica tipo, Ê, querida, um balão? Peraí, será que é um plano B dele? Tipo, se der tudo errado aí, né, ele pica a mula? Bom, o jogo já do plano, ele faz um discurso super motivacional, super animador, é aquele momento do filme que a gente fica, ai, vai começar, vamos ver como é que vai ser isso. Ele se disfarça de guarda do palácio e consegue entrar no palácio, consegue invadir ali sem ser percebido porque eles têm a ajuda do Nuck, que é uma das pessoas que trabalham diretamente com a conselheira real, então, tipo, ninguém desconfia dele, mas ele é um rebelde também. Enquanto isso, a Glinda vai em frente à Cidade das Esmeraldas, à entrada da Cidade das Esmeraldas e começa a fazer uma magia, aquela magia de neblina dela e começa a encher o campo de papoulas de neblina. E é uma cena que eu amo, eu acho assim, satisfying. Nossa, eu amo assistir essa cena. A neblina vindo bem gostosa, invadindo assim o campo. Ai, eu acho uma delícia. E do meio da neblina vem marchando o povo de Oz. As bruxas ficam loucas. lá em cima. Porque elas estão vendo tudo. A Ivonora fala, eles ousam marchar contra a gente, eles estão realmente se achando realmente. Eu vou acabar com a raça deles. Ela manda os macacos atacar o povo. E os macacos vêm pra matar mesmo, porque eles atacam de um jeito assim, eles vão no pescoço, gira, quebra o pescoço. Eu fiquei desesperado. Eu falei, tá, peraí. Mandou o espião, aí o espião morre. Só que quando a neblina começa a se dissipar, a gente percebe que, na verdade, são espantalhos. Opa! Não é gente de verdade. Porém, são espantalhos em cima do campo de papoulas. Uma respirada e você dorme pra sempre. Sabe o que acontece com os macacos? A maioria deles cai em sono profundo e eles vencem a primeira parte da batalha, que é tirar o grande exército de macacos da frente. E, visualmente, essa cena também faz referência em um aceno ao Mágico de Oz, porque no Mágico de Oz nós também temos um momento em que os macacos atacam o espantalho e começam a tirar a palha de dentro dele. Então, tipo, acaba sendo um aceno também visual. Bom, em seguida, Glinda pede pra todo mundo ir embora, pra todo mundo se esconder, porque a neblina já estava se dissipando e é aí que a Evanora vem, ataca a Glinda e os macacos que estão com ela levam ela lá pro centro da Cidade das Esmeraldas, na frente da entrada do palácio. Ela é algemada em frente de todo o povo e atacada pela Evanora. E aí, assim, um detalhe interessante quando a gente assiste o making of, né, dessas cenas, é que ela foi realmente algemada, né, a atriz. E aí, pra ela poder descansar o braço, a equipe inventou, né, um aparato que eles encaixavam e faziam com que o braço dela ficasse em cima daquilo, pra ela não ficar cansada. Tipo, eu achei bonitinho, mas é porque realmente a gente pensa, né, ah não, solta ela, né, deixa ela sair daí e descansar enquanto uma tomada e outra e tal. Porque às vezes lá em Hollywood, gente, uma tomada e outra, às vezes leva tipo 40 minutos, 50 minutos, é uma coisa, assim, que eu não entendo. Eu queria muito um dia estar por dentro de uma produção Hollywoodiana babadeira, né, um, nossa, um mega épico como esse, Mágico de Oz, pra eu ver por que que demora tanto, que eu não entendo. E aí, é bom não tirar ela de lá, porque aí ela sai da posição, eles perdem a luz, pode haver alguma coisinha na roupa dela, alguma continuidade que, putz, eles não vão perceber e tem que ter, né, o filme tem que ter continuidade, as coisas, não pode ter uma coisa nela e na próxima cena não tem e na outra tem. Então, eles fizeram um aparato e ela ficava ali, sentadinha, bonitinha, com a mofadinha debaixo do joelho e, meu amor, vai segurar aí um tempinho. Enquanto isso, o Mágico tá lá na torre, na frente do Tesouro Real de Oz, enchendo o balão de ouro. E aí, a Teodora vê, a bruxa amada Oeste vê, e fala bem assim, cara, que previsível, que ridículo que você tá fazendo. Aí, o que que ela faz? Ela desce no povo e desmascara o Mágico de Oz na frente de todo mundo, porque ela faz com que todo mundo olhe o balão indo embora, ela ataca o balão, o balão pega fogo, todo mundo acha que o Mágico morreu, o Finlay fica tristíssimo, todo mundo fica tristíssimo, porque todo mundo acredita que realmente ele tava naquele balão querendo ir embora e abandonando a galera. Tipo, fez tudo pra que todo mundo se focasse ali, pra ele poder, ó, zarpar. Porém, não. A gente descobre que ele não estava no balão. Ele precisou que todo mundo acreditasse que ele estava, que todo mundo acreditasse que nesse momento ele está morto, pra que aí sim, a terceira parte do plano, bum, venha à tona. E aí é que o bicho pega. A Teodora e a Evanora se preparam pra poder matar a Glinda, né, tacar fogo nela e raio e tudo de ruim em cima da gata. Porém, as labaredas de fogo, de osso, começam a se apagar. É aquela coisa tensa, é aquela cena tensa. É uma cena, inclusive, que me lembra, assim, me traz um semblante, uma coisa, de A Morte do Demônio, do Sam Raimi. O estilo da câmera, o jeito do vento, né, essa câmera que corre e anda. Eu achei que é, que acaba sendo, é a marca do diretor, né, do Sam Raimi. E é aí que é uma explosão, uma fumaceira que sai dali de uma carruagem e o rosto do mágico de Oz começa a ser projetado nessa fumaceira. E ele fala, ele agradece as bruxas por terem matado ele e libertado ele da casca mortal dele. E que agora sim, ele é Oz, mágico poderoso, o grande Oz que tava todo mundo esperando. A Evanora fica louca, não acredita no que ela tá vendo naquele momento, pede pros guardas atacarem. Eles atacam dardos, né, lanças, que atravessam porque é fumaça, então ele meio que tá intangível, né? Só que, aquilo que eu falei pra vocês, como eles são leigos a respeito de várias das tecnologias, das coisas que a gente tem aqui no mundo real, então eles não entendem que aquilo é basicamente fumaça e projeção. Eles acham que é o mágico de Oz, que tá ali realmente, só a cabeçona dele falando. Ele fala pra elas pararem, porque agora elas não conseguem mais atacar ele, e fala, eu domino as estrelas, percebam só. E aí começa vários fogos de artifício explodirem no céu e elas ficam nervosas, porque ela acha que ele é que tá explodindo as estrelas. E aí a gente vê a galera lá, né, o povo que a Glinda tinha dado abrigo, soltando os fogos em cima ali do castelo. Fogos de artifício. E aí ele começa a atacar fogos de artifício nelas. A Evanora fica em pânico. A Evanora logo fala, não, pelo amor de Deus, tchau. E sai correndo. A Teodora ainda fica. Por quê? Porque ela quer matar a Glinda. Só que nesse momento, a Glinda, tudo que ela precisa é da varinha dela pra poder se libertar, né, que ela deixou cair lá quando ela foi pegar pela Evanora. Mas a bonequinha de porcelana pegou a varinha dela e tá trazendo pra ela. Então, assim que ela dá na mão da Glinda, a Teodora vira pra matar ela, né, com uma chama, com uma bola de fogo e ela sumiu. Sumiu! O mágico ri começa a atacar a Teodora com fogos de artifício. Começa a atacar os fogos de artifício em cima dela. Correria total. Ela pega a vassoura dela e sai voada. Ele fala pra ela ir e nunca mais voltar. Porém, ele sabe que ela não foi sempre assim. Que se ela encontrasse o amor dentro do coração dela, que ela seria muito bem-vinda a Yoss. E aí ela dá risada, fala que nunca sai voando igual a bruxa que a gente conhece, né? Rindo igual a bruxa que a gente conhece do clássico de 39. E se algum dia achar a bondade dentro de você, seu retorno será bem-vindo. Nunca! A gente percebe que o mágico fica um pouco assim, né? Que ele fica meio pilhado, porque ele percebe que foi ele quem fez aquilo, sabe? Nada daquilo teria acontecido da maneira que aconteceu se ele não tivesse seduzido ela, feito tudo, né? Então, tipo, ele é puro, mas ele é cheio de amor no coração, né? E ele tem boa vontade. Ele quis realmente, no final das contas, ajudar o povo. Porém, resta ainda um fight, né, gente? Precisamos do fight entre a Glinda e a Evanora, porque você matou o antigo rei envenenado com a Cupinho, que não tem o menor acabamento, a gente precisa resolver isso aqui. Gente, a luta das duas é muito boa. Eu acho maravilhosa. Ela ainda zomba da Glinda, né? Que ela fala bem assim, cadê as bolhas? E a Glinda fala, ah, meu amor, você não me conhece. As bolhas eram só um disfarce. Porque a Glinda parece que os poderes da Glinda é tipo, ai, bolhas e nuvens e coisas maravilhosas. Não, mas a Glinda é poderosíssima. Tipo, meu amor, peraí, só um segundo. Sem militância aqui também. O bicho vai pegar. Elas brigam, lutam no ar. Eu gosto da cena, eu acho emocionante. E no final, quando elas encostam, né, a Glinda encosta o poder dela na mão da Evanora, explode. Só que o que acontece? A Evanora, quando vem pra atacar a Glinda, não consegue. Ela percebe que ela tá sem poderes. Ela bota a mão no pescoço e o colar dela não tá no pescoço. A Glinda arrancou e quebrou. A gente descobre que a fonte do poder dela, o catalisador do poder dela naquele momento, era o colar. Como tá quebrada, ela tá sem poderes. Aí, meu amor, ela começa a querer se esconder, começa a querer esconder a cara dela. Ela começa a andar no chão e a gente percebe a mão dela virando uma mão horrorosa de bruxa. Até que a gente percebe que ela é horrorosa. Gente, ela vira, ela é péssima. É outra cena completamente assustadora que o Sam Raimi não teve medo de assustar a gente com aquilo. Eu achei perverso. Inclusive, nossa, que sonho seria se ao invés do Robert Zemex, o Sam Raimi tivesse dirigido The Witches. Sabe? Convenção das bruxas. Podia ser Kaine Hattel. Podia ser o mesmo elenco. Só que se fosse com a direção do Sam Raimi, mano, ia ser um puta de um fundo. Porque ele não tem medo de assustar. Ele não tá nem aí. Veja o que você me fez! Bruxa horrorosa. Inclusive, essa é a verdadeira, né, Ivanora, a verdadeira bruxa amada do leste a qual a casa da Dorothy cai em cima. É dela que a casa da Dorothy cai em cima. E, inclusive, destruindo a fonte do poder dela, né, que é esse colar, faz ponte com o que a gente conhece da história porque quando a Dorothy cai em Oz, né, com a casa em cima da Ivanora, logo, os sapatos de rubi que eram a fonte do poder da bruxa amada do leste vão parar nos pés da Dorothy. Então, tipo, fica meio que explicado que a primeira fonte de poder da Ivanora não são os sapatos de rubi. Até porque eles não iam poder usar, né, esse sapato teria que ser prateado e tal. E sim a pedra de esmeralda. Os sapatos de rubi vêm a seguir. Serão o segundo catalisador de poderes da bruxa amada do leste. Vocês entenderam, né? Eu acho que eu... Acho que vocês entenderam. Por fim, o povo de Oz comemora o novo rei. A gente vê o Oz ensaiando, quando as pessoas quiserem vir falar com ele pessoalmente, porque ele não vai poder aparecer como pessoa. Ele vai ter que aparecer só a cara dele, que é o que as pessoas viram, né? E como as pessoas enxergam que ele seja agora. E é o que acontece quando a Dorothy, né? Eu falei pra vocês que ia ter esse link, né? Quando a Dorothy, o quarteto, vem falar com ele em O Mágico de Oz, é assim que ele aparece, né? Ele aparece só o rosto dele e depois a gente descobre que ele estava atrás de uma cortina. Que é exatamente o que acontece aqui. A gente vê ele testando o rosto e depois saindo de trás da cortina. Só que uma coisa interessante é que enquanto no Mágico de Oz a cortina fica à nossa esquerda, em Oz, Mágico e Poderoso, a cortina fica à nossa direita. Então, tipo, eles meio que trocaram. Acho que, né? Como eles pegaram muitas referências, eles falaram vamos fazer o máximo pra que a gente não seja processado. De repente, aí que eles, né? Que a MGM, a Warner, encontre uma maneira de processar a gente. E o Mágico não pode realizar desejos, mas ele dá um presente pra cada um dos rebeldes que estiveram com ele. Ele dá uma máscara de sorrir pro Nucky, porque o Nucky não sorriu o filme todo. Ele dá a cartola dele pro Finley, falando que o Finley tem o que ele nunca deu pra ninguém, que é a amizade verdadeira dele. Pro inventor, ele dá a bugiganga dele que faz tudo, que é tipo um carnivete suíço. Pra bonequinha, ele fala que não pode dar a família dela, que é o que ela gostaria, mas pode dar uma família pra ela. E ela fala que tá perfeito. E, tipo, isso faz também ligação com o Mágico de Oz que a gente conhece. Porque como ele não realiza desejos de fato, ele dá um jeito de que você tenha o que você quer de uma outra maneira, o que é muito bacana. Por fim, a Glinda ganha dele algo inexplicável, maravilhoso, fantástico, que eles entram na cortina, né, que fica escondida enquanto ele fala com o povo e tal, e se beijam. É um romance que floresceu ali entre eles. Se você perguntar pra mim, eu gosto do romance, eu não gosto. Eu não gosto primeiro porque não faz link, tá? Quando a gente pega o final de O Mágico de Oz mesmo, do filme, a gente fala, tá, com certeza a Glinda não tá casada, não tá namorando com o Mágico de Oz, com certeza eles não têm uma relação, com certeza não tem nada. Então eu fiquei pensando, pra quê? Meu Deus, eles enfiaram um romance entre eles de graça, tipo, a Glinda poderia ter sido construída de uma maneira a ser somente a Glinda, a foda, e ele e o Mágico de Oz, e ela e a Glinda, e os dois uma dupla maravilhosa, mas sem romance entre os dois, porque eu acho que o romance não cabe, sabe? Entre a Glinda e o Mágico de Oz, nossa... Muito feio, muito nojento. Eu tenho... Gente, eu acho que eu vou vomitar. Não desce pra mim esse romance. Então tipo, eu esqueço essa última parte, eu penso que ele nomeou a Glinda, a Conselheira Real dele, a Maravilhosa, a Protetora de Oz e tudo, e é isso, acabou aí, gente. Mas é desse jeito, realmente, de fato, não desse jeito que eu falei, mas com ele se beijando, que acaba Oz Mágico e Poderoso. Eu amo. Aí assim, fica aquele meu sentimentinho que eu falei pra vocês, né, no meio do vídeo, que eu ia comentar agora, que é por que a Disney não deu, né? Por que a Disney não prosseguiu com isso? Porque ficou tão bonito e deu bilheteria? Talvez um segundo filme seria super legal e um terceiro com a chegada da Dorothy seria incrível, né? Tipo, o Mágico de Oz até hoje causa nas redes sociais. Tudo que eu posto de Mágico de Oz viraliza. Seja no TikTok, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, viraliza. Então as pessoas tem uma coisa, existe uma mítica por trás, né, do Mágico de Oz. E aí, eu acho, acredito eu, que talvez a Disney esteja esperando até 2039, que é daqui a alguns aninhos. Mas assim, poucos anos, a gente sabe que o tempo hoje tá passando muito rápido. Porque, pensa, em 2039, os direitos de O Mágico de Oz, o filme de 1939, caem. E aí, meu amor, pode usar o sapato de rubi, pode usar a Dorothy igualzinha, pode usar a bruxa amada, pode refazer essa história do jeito que quiser. Inclusive, penso eu, que se a Warner pretende, né, lançar um remake, talvez, do Mágico de Oz, eles têm que correr com esse remake, o que eu acho meio doideira, né, a própria Warner lançar. Talvez a Disney lançar uma versão, não sei se me cabe, mas a própria Warner lançar uma versão de O Mágico de Oz, porque é um dos filmes, é a preciosidade da Warner, né, da MGM, é o Mágico de Oz, é o maioral, é uma coisa fantástica. Mexer nisso seria meio loucura, mas eles têm que correr, porque em 1939, quando os direitos caírem, querida, esquece, esquece, que com certeza vai ter um remake de O Mágico de Oz, com certeza. Mas e aí, o que vocês acharam de Oz, Mágico e Poder, os gostaram? Vocês que não conheciam a história, conheceram agora, gostaram dessa origem da Bruxa Amar? Vou dizer pra vocês que vem vídeo aí ainda essa semana, como eu falei pra vocês, com uma galera do teatro, que já assistiu o Wiki de várias vezes, que conhece a história de trás pra frente, e nós vamos comentar aqui a história da Bruxa Amado Oeste, da Elfaba, também aqui no canal, e aí vocês vão conhecer as duas versões da Bruxa Amar. Vai ser tudo, gente, então não perde, já ativa o sininho, comenta, engaja o vídeo, pra falar pro YouTube que eu tô fazendo um bom trabalho, pra galera vir junto. Tá uma delicinha, esse ano tá, ó, de coisinhas deliciosas que vão chegar aí pra gente. Ó, gente, e, querida, tá babado esse ano, hein? Então, ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! Muah! E até o próximo vídeo.